Então, já estou aqui já no município de Biquinhos, na casa da minha avó, preparando para amanhã dar nos tucunaré, no reprejo de três marias. Hoje, por enquanto, está tranquilo. Hoje é só comer uma sopinha, uma galinha, um franguinho, jogar um truco, um chi, e ver, vamos ali para mostrar como é que está a situação aqui. É mais ou menos, né? Já comecei aqui a pescaria, está muito interessante, o lugar aqui é muito bonito, e já saiu o primeiro peixe da pescaria. Piranha, deixa eu soltar essa bichinha aqui e continuar, porque eu estou vendo o peixe vir atrás, está bacana, está bacana, estou empolgado. O cardume estourou bem aqui na frente, como eu não sou do Lousa nem nada, já peguei logo dois, um na superfície, outro na minha água. Deixa eu soltar eles. Esse aqui já era. O bitelo! Você não viu o tamanho desse aqui? Cavalo! O tamanho do bicho! É, moleque doido! Aí, rapaz! Hoje eu sou obrigado a desistir da minha água. Pode deixar vim da água assim, não. Perigoso. Pera aí. Que peixe lindo! Tem muita piranha. Tem muita piranha. Soltar! Tá bacana, pescaria, já saiu vários peixe. Tem muita piranha nesse lago. Olha só o tamanho dessa piranha. Aqui é toda hora. Mas vamos lá, continuar. Tchau! 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 Obrigado.